Como é que está com o meu teu coração, como é que está essa expectativa de estar entre os cotados para começar jogando com uma família tão importante para o Botafogo? Boa tarde, estou muito feliz, um pouco ansioso, porque venho trabalhando firme no dia a dia e trabalhando muito forte para chegar o momento de eu estar bem preparado para jogar. Bom, Dudu, essa semana está sendo uma semana de muitas experiências diferentes para você, né? Primeira viagem de avião, possibilidade de entrar pela primeira vez como titular, fala um pouquinho dessa semana para você, como é que está sendo, o que você está sentindo? Na verdade essa semana teve a primeira vez de avião, mas estava sendo uma semana igual as outras, trabalhando firme, trabalhando do mesmo jeito, estou muito concentrado e muito focado para continuar a oportunidade de eu poder aproveitar e ajudar o Botafogo. Bom, Dudu, o Botafogo você sabe que ser leiro de campeões é um lugar que, um clube que tem uma característica de revelar jogadores. O quanto que isso te deixa um pouco, não diria pressionado, mas ter essa responsabilidade de entrar em campo, jogar bem. Botafogo não tem tanto costume de usar jogadores da base recentemente e tivemos um Jota, agora estamos vendo você esse ano, e um campeonato brasileiro de 7 mil. Quanto que isso aumentaria a sua responsabilidade? Na verdade, fico muito feliz por ser uma aposta aqui no clube, e a responsabilidade é grande, como de qualquer outro jogador. Eu acho que quando eu entrar, quando eu tiver a oportunidade, vou ter que dar conta do recado, porque do mesmo jeito que eles são cobrados, eu também sou, não por eu ser mais novo, mas por eu ser igual eles também, estar no elenco, e eu acho que quando eu entrar, eu tenho que dar conta do recado e dar o meu melhor. O Dodô, a sua primeira partida, sua estreia como profissional, foi aqui no Botafogo, na partida contra o Vila Nova. Mais médio de 12, 15 minutos de jogo em campo, e aí a possibilidade de você entrar na partida amanhã contra o Oeste. Naquela época, a situação do Botafogo era muito diferente naquela partida. O Botafogo vinha de 3 vitórias, até a derrota para o Vila Nova, jogando no estádio Santa Cruz. Estava oscilando entre liderança e vice-liderança, hoje continua bem colocado, mas existem muitas dúvidas em relação à inconstância do futebol em campo. O que você entende hoje do momento e da responsabilidade que o time todo tem para essa partida de amanhã? Eu acho que quando eu estreiei, o Botafogo estava no momento como sim, como está também agora, eu acho que se a gente ganha o jogo de amanhã, a gente volta para o G4. Porque o CRB é muito equilibrado, se você perde uma, você desce, você ganha um, você está lá em cima. E sobre a partir de amanhã, a gente está muito focado, a gente trabalhou muito forte, estamos muito concentrados para conseguir um resultado positivo dentro de casa, a favor da nossa torcida, e quebrar esse tabu de vencer em casa, que faz 3 jogos que a gente não vence, e a gente está muito concentrado e focado. Doutor, o Botafogo tem tido dificuldades para chegar no gol, para finalizar, e você pode entrar com uma opção para melhorar a produção ofensiva. O que o Cavalo tem conversado com você, o que ele tem pedido para você executar dentro do campo, se é para você fazer o que você já fazia na base, se é para você pedir alguma coisa especial em relação à maneira como você vai se cortar dentro do campo? Na verdade, ele fala para mim jogar do meu jeito, porque ele já tem acompanhado na base alguns jogos e ele fala para mim jogar do meu jeito. Quando eu entrar, eu vou fazer o que eu sei. E o que você pretende, como você pretende contribuir para essa partida de amanhã? Eu acho que se eu entrar como titular, ou entrar no decorrer do jogo, eu pretendo fazer gols para ajudar e fazer a equipe sequenzada positiva com os 3 pontos dentro de casa, que é importante. Você entende que existe uma pressão maior hoje em cima do Botafogo por essa vitória dentro dos casos? A última vitória que foi contra o Criciúma, antes da parada da Copa América ainda, depois disso, devota no Brasil de Pelotas, empate para o Guarani, devota também depois de novo contra o CNB na sexta-feira da semana passada. Então, existe uma pressão externa, esse é fato, a torcida quer isso, quer essa vitória em casa? Existe essa pressão de vocês aí também, pessoal? Eu acho que pressão tem em todo lugar, não só no Botafogo, como em qualquer outro jogo no Brasil. E vencer em casa é importante, porque quando você joga em casa, joga a favor da sua torcida, joga dentro do seu campo. Então, eu acho que o jogo de amanhã é muito importante para a gente ganhar e voltar a ter a confiança da torcida e ter a confiança dentro de casa para a gente manter a sequência do campeonato e subir na tabela. O Dudu, vocês vão ter que quebrar uma barreira muito interessante. O West é uma das melhores defesas da Série B até agora. O que vocês estão pensando aí? Como vocês estão enxergando esse, vamos dizer, não com destáculo, mas essa característica do West? É, eu acho que o West é uma equipe muito boa, tem acompanhado alguns jogos e a gente, por ser, pela gente jogar em casa, a gente vai ser um pouco mais agressivo. A gente vai tentar buscar o resultado a todos os 90 minutos e tentar sair com o resultado positivo e quebrar seu obstáculo aí, que é a defesa do West. Você vem treinando, mas você ficou um tempo fora nesse período aí entre o jogo contra o Vila Nova e agora, essa sua possibilidade de jogo amanhã. Você sente que você está integrado, conhece a característica de todo mundo, o Cabal vem mudando bastante a escalação nos últimos jogos, nas últimas rodadas. Você sente que vai conseguir se adaptar se entrar como titular ou se entrar no decorrer da partida? Sim, eu acho que eu vou conseguir me adaptar porque o tempo que eu fiquei parado eu não deixei de trabalhar, continuei trabalhando e o tempo que eu fiquei, eu fiquei acompanhando muito a equipe. E eu acho que se eu me colocar titular eu vou conseguir jogar sim, tranquilo. E aí E aí E aí